Olhei! Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje é sobre a nossa geladeira novamente por aqui, né? Então tiveram bastante dúvidas em relação ao último vídeo que eu fiz, então surgiu novas dúvidas aí e eu resolvi trazer mais um vídeo aí pra sanar todas as dúvidas, até pra quem tá chegando agora no canal com a geladeira, né? Poder tá ciente aí de todas as dúvidas que a gente já tirou. Pra você que tá chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Se você não se inscrever no canal, se inscreva aqui que eu compartilho toda a minha rotina de dona de casa e também as nossas conquistas aí que a gente tá tendo no Sobrado 19. Então hoje eu vou responder mais algumas dúvidas aqui. Pra você que também tá chegando por aqui, né, pela geladeira, enfim, por agora nesse vídeo, saiba que tem uma playlist aqui no canal só da geladeira, onde eu já fiz vários vídeos tirando várias dúvidas que foram deixando, né, ao longo do tempo nos comentários aí. Então eu fui gravando o vídeo pra que mais pessoas possam sanar as suas dúvidas. Hoje eu vou falar primeiramente sobre o barulho dela. É uma dúvida que eu venho recebendo constantemente sobre barulho, mas eu vou confessar pra vocês que barulho, na minha opinião, eu acho muito pessoal, tem... eu posso não achar barulhento como uma outra pessoa pode achar ela mega barulhenta. Então eu falo pra vocês, ó, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, ela está ligada. Eu não sei se vocês vão conseguir escutar muito bem o barulho dela aqui, mas eu tô conseguindo gravar o vídeo tranquilamente e não acho que ela esteja fazendo um barulho, ó, é... enorme. Tem gente relatando que veio a geladeira com um barulho gigantesco, que ecoa pela casa inteira, enfim. A minha não faz esse tipo de barulho, ela tá aqui funcionando normalmente, eu não acho que seja um barulho extremamente alto. Eu confesso pra vocês que quando ela desliga, de vez em quando não é sempre, ela faz uns estralos. Esses estralos tem uns que são bem altos e chega até a assustar. Nas primeiras vezes assim, eu pensei que tinha até caído alguma coisa, mas é somente a geladeira estralando. A minha antiga fazia isso com muito mais constância, porque ela desligava muito mais vezes. Ela fazia um barulho muito maior. Então por isso que eu falo, na minha opinião, eu, Camila, não acho a geladeira barulhenta. Eu acredito que se ela estivesse fazendo um barulho muito gigantesco, nem teve gente no comentário aqui que falou que tava fazendo como se fosse um avião, enfim. Aí eu já acho que deveria procurar aí uma assistência, enfim, se você tem sete dias aí, devolva. Enfim, né, vá atrás dos seus direitos, porque realmente, óbvio, não vai ser normal. Mas aqui ela está normal, ela está funcionando normalmente, é o barulho de um motor normal. Então tá tudo certo. Eu, Camila, não acho ela barulhenta. A segunda dúvida que surgiu aqui também, que bastante gente relata aqui nos comentários, é que fica muito preocupado por ela não desligar. E, gente, ela é uma geladeira com a nova tecnologia de motores, que ela é feita pra não desligar. Óbvio que ela desliga de vez em quando, quando ela tem a constância da temperatura dela, ela vai desligar. Mas ela é uma geladeira pra ficar praticamente aí 100% ligada. Ela tem a nova tecnologia de motores inverter. Tem muita gente aí também se confundindo com inverter, com inverse. Inverse é quando o congelador é embaixo e a geladeira é em cima. Inverter é a nova tecnologia de motores que tem. E essa aqui ainda conta com a nova função AutoSense, que pra mim, eu sou apaixonada. Eu confesso pra vocês que eu não mexo na refrigeração, nem do freezer, nem da geladeira, porque, pra mim, a AutoSense aqui, ela tá funcionando 100%. Eu vou até ler aqui rapidinho pra vocês o que é o motor inverter, ó. A tecnologia de motor inverter possui um tipo de compressor que mantém o motor funcionando de forma contínua, com estabilidade e sem necessidade de desligamento ao longo dos processos. Esse compressor, ele é capaz de controlar a rotação e fazer que a velocidade necessária seja atingida mais rápido do que os motores convencionais, sem exigir além do necessário do motor. Então, eu acredito que essa tecnologia também venha pra quê? Pra que a geladeira seja mais durável. Porque todo mundo sabe aí que a Electrolux, principalmente, ela é conhecida até quando a gente tava tentando pesquisar a geladeira aí, a gente via que as maiores reclamações de geladeiras estragadas eram da Electrolux. Então, eu acredito que esse tipo de motor novo aí também venha pra ajudar na durabilidade do nosso produto, tá? Além de que, esses novos motores também geram a economia de energia. Então, fiquem preocupados aí, porque a gente vai fazer seis meses de geladeira e não tivemos acréscimo nenhum na nossa conta de energia. A gente tá tendo a nossa conta de energia subindo de pouquinho por conta dos aumentos de impostos que tá tendo, né, na conta de energia. Mas os quilowatts a gente até diminuiu com a chegada na nossa geladeira. Porque a nossa geladeira antiga era aquela que não descongelava, que era muito gelo, tinha que desongelar. Tivemos níveis de temperatura, enfim. Ela consumia muito mais quilowatts do que essa nova geladeira, tá? Então, fiquem tranquilos que é normal ela ficar praticamente o dia inteiro ligada. É a nova tecnologia pra gente tá aí se acostumando, né? É como se fosse a tecnologia até da máquina de lavar. A máquina de lavar também possui esse mesmo motor pra que ela não desligue ali no meio do processo, né? Enfim, essas foram as dúvidas que mais, né, tiveram aqui no canal. E agora eu vou responder as demais dúvidas que teve uma, duas perguntas assim. Mas enfim, vou responder tudo por aqui. Eu vou começar a tirar dúvidas sobre o espaçamento que a gente deixou da parede e do armário aqui. Eu respondi no comentário e o nosso espaçamento foi que... Quando a gente fez os armários da cozinha, a gente já tava planejando comprar ela. Então, a gente já tinha visto no site que ela tinha aproximadamente 80 centímetros, né? Então, quando a gente fez os armários, a gente pediu pra deixar um metro. Que a gente daí ia deixar 10 centímetros de um lado e 10 centímetros do outro. E é realmente esse espaço que temos aqui. 10 centímetros do lado e 10 centímetros do outro. Eu vou abrir a porta aqui, ó. Como vocês veem, eu consigo abrir normalmente, ter um bom espaço aqui pra poder pegar as minhas coisas sem dificuldade nenhuma. Então, até no próprio manual da geladeira dela, o Outrolux, eles pedem pra que o espaçamento mínimo seja de 10 centímetros, né? Você pode ter mais o espaçamento, mas o mínimo seja de 10 centímetros. No nosso caso, desse lado aqui, eu não tenho nada que me atrapalhe na abertura da porta. Nessa parte aqui, eu tenho a parte da parede. Então, se algo me atrapalhasse na hora da abertura aqui, eu simplesmente jogaria um pouco a geladeira mais pra cá e ela poderia abrir normalmente. Mas pra mim, 10 centímetros de um lado e 10 centímetros do outro, tá dando o suficiente aqui pra eu poder mexer na geladeira, tá? Então, essa é a medida que a gente deixou aqui e dá pra abrir normalmente. Outra dúvida que teve aqui é, Camila, quais é a medida da porta separadamente e não em conjunto, né? Então, vamos lá. A porta que tem o vidro, ela tem 34 centímetros. 33,5, tá? Ela tem de medida. E a maior, ela tem 48,5, ela tem. E a do congelador... Tem 83,5. Então, é conforme essa medida aqui, tá? Essa fita aqui. Então, essas são as medidas das portas separadamente. Porque tem gente perguntando também das medidas e pra ver se pode, consegue colocar, adaptar ela aí na casa. Então, essa é a medida das portas separadamente, né? Não toda em conjunto, até porque ela toda em conjunto, medida bem certinho. Ela tem 84... 83,5 é igual ao do congelador, né? Agora, eu vou pegar o celular aí e vou gravar de pertinho, porque eu vou mostrar algumas coisas aqui na geladeira. Daí, é mais fácil mostrar bem de pertinho. Teve uma dúvida aqui, que é em relação às luzes. Então, eu vou mostrar pra vocês as luzes, tá? Eu tô gravando antes de fazer o mercado, que daí vocês têm mais noção do espaço aqui. Ó, no meio da geladeira, nós temos a luz centralizada, tá? Então, quando você abre a porta maior, você vai ter mais a claridade, né? Mas, quando você abre a porta menor, também acende do mesmo modo, só que ela fica menorzinha aqui, né? Por essa porta ser maior. Mas, enfim, a luz daqui da geladeira de cima, ela fica centralizada aqui em cima. E é uma luz bem forte, tá? Ela não é fraquinha, não. Ela é bem forte de noite. Se você não acende aqui, ela ilumina super bem. Na parte do congelador, a luz, ela fica aqui em cima. Ela fica em cima da primeira porta de vidro, bem no cantinho. Então, ela não é centralizada, obviamente, até por conta das portas. Mas, ela fica na primeira portinha aqui. Mas, ela dá uma boa iluminação pro congelador, se você precisar pegar alguma coisa aqui. Eu não tenho dificuldade nenhuma com esse tipo de lâmpada. Só que ela fica aqui, né? Nessa parte esquerda. Também me perguntaram sobre as prateleiras. As prateleiras, elas são em vidro, tá? É vidro, não é plástico. Elas são em vidro. A única que não é vidro são as gavetas, né? Que são plástico. As gavetas, elas são de plástico. E aqui, as prateleiras das portas também. Todas em plástico. Mas, essas três prateleiras aqui, elas são em vidro. E essa aqui é uma prateleira ainda que você consegue... Deixa eu pôr aqui pra cima. Que você consegue... Empurrar... Peraí, com uma mão tá difícil. Lá pra trás, ó. E ela recolhe, caso você queira colocar alguma coisa maior aqui. Vamos pôr... Vou colocar esse litro de cerveja aqui, né? Então, eu consigo pôr aqui normalmente, tá? Mas, eu confesso que eu não uso... Essa daqui, ela também sobe, tá? Ó. Então, você pode deixar assim também. Não vejo sentido também, caso você queira colocar... Essa prateleira pra cá, pra deixar aquela ali de pezinho. Então, mas... Não vejo muito sentido nisso não, tá? Eu deixo ela sempre montadinha assim. Que eu acho que ela é mais funcional pra mim no dia a dia. Então, eu já deixo ela montadinha aqui e nunca tiro ela. Mas, ela tem essa possibilidade. Caso você queira, né? Colocar aqui pra trás. Mas, daí... Colocar essa aqui... Ali. E daí, você tem um bom espaçamento aqui, né? Enfim. Eu vou falar um pouquinho do que eu sei sobre o painel dela, tá? É... Eu uso ela só nessa função de Auto Sense. Eu confesso que eu não uso nem essa parte de refrigeração e nem a parte do freezer. Caso você queira regular ela manual e não queira usar ela na Auto Sense, você só precisa apertar aqui em cima e ela automaticamente já volta pro modo manual. Aqui você vai selecionar se você quer ela no mínimo, no mínimo, no mínimo ou no máximo. Então, você vai apertando em cima e ela vai modificando, tá? Eu confesso que eu não uso essa função, eu prefiro muito mais essa versão Auto Sense. Tem muita gente achando que se tirar dessa Auto Sense vai economizar muito mais energia. E, pelo contrário, gente, essa função da Auto Sense, ela já foi desenvolvida justamente pra que a gente tenha uma economia de energia na geladeira. Porque, às vezes, você vai lá e configura a geladeira no máximo, no médio, no mínimo, e nem é a temperatura ideal pras coisas que estão dentro da geladeira ou tem muita... A temperatura tá muito maior do que deveria estar. Enfim. Eu prefiro mil vezes nessa função Auto Sense. Eu acho maravilhosa. Outra função dela aqui é que se você apertar aqui por dois segundos, né, no caso, ela vai travar a geladeira, tá? Ó, fez um barulhinho e mostrou um sinal do LED aqui de cadeadinho porque travou. Se eu for aqui apertar novamente, ela vai destravar a minha geladeira, tá? Vamos lá. Aqui temos a função FESTA, COMPRAS e DRINKS. Eu confesso pra vocês que eu não uso essa função. Eu usei uma única vez a função COMPRAS pra testar, porque era um dia que tava muito quente, bem calorzão mesmo. Eu fui fazer mercado e tinha umas bebidas, queria que gelasse rápido e peguei e testei a função COMPRAS. Na função FESTA, ela faz o freezer e o refrigerador, né, ter um resfriamento mais rápido durante seis horas. Então, vamos supor, eu vou dar uma festa, eu comprei vários drinks, enfim, comida, taquei tudo no congelador, na geladeira e eu preciso que ela gere muito rápido. Então, ela vai ter um resfriamento rápido do freezer e da geladeira por seis horas. Depois de seis horas, ela pega, desliga, ela faz um efeito sonoro, desliga e a geladeira volta pra função dela normal. Na parte da COMPRAS, ela vai ter só a função de resfriamento rápido da geladeira, tá, gente? Do congelador, não. Durante três horas. Então, durante três horas, eu venho aqui, ah, eu fiz compras. Eu vou apertar aqui. Ó, ela selecionou que eu marquei compras, deu o efeito sonoro e agora ela vai começar a contar durante três horas por um resfriamento rápido apenas da parte da geladeira, tá? Nessa parte de drinks aqui, ela vai ter um resfriamento rápido por 30 minutos da parte do freezer. Então, vamos supor, eu quero uma bebida bem gelada rápida, vamos supor, tô pra receber alguém. Preciso que gele rápido. Coloco no parte do congelador do freezer ali e aperto a função drinks. Então, por 30 minutos, ele vai fazer um resfriamento rápido. Depois de 30 minutos, ela vai apagar ali, vai fazer efeito sonoro e a tua geladeira volta a funcionar normalmente aí, tá? Agora, vamos lá. Eu não gosto dessa opção que fica tocando a musiquinha, que nem aqui. Ah, eu vou travar o meu painel. Fez um barulhinho. Vou destravar. Fez um barulhinho de novo. Eu não quero, eu quero ela silenciosa. Então, eu vou vir aqui na parte de festas e vou apertar por cinco segundos. Ó, eu apertei por cinco segundos e apareceu aqui o ledzinho que ela está em modo silencioso. Ou seja, ela não vai fazer mais o efeito sonoro. Vou mostrar pra vocês que eu vou tirar ela da auto-sense aqui, ela não vai fazer o efeito sonoro. Ó, ela mudou e ela não me avisou em nada, não fez o efeito sonoro. Voltei pra auto-sense aqui e também não fez nada. Então, eu vou lá e vou desativar. E desativou, vocês viram? Agora eu vou fazer a mesma função pra vocês verem, ó. Já voltou, viu? Então, tem essa função de deixar ela silenciosa, né? Mas, sei lá, eu prefiro que ela me avise. Às vezes vai que tá acontecendo alguma coisa e ela não tá me avisando. Outra questão é que teve gente já que precisou trocar o filtro dela. Quando ela avisa pra você que precisa trocar o filtro, vai aparecer aqui, ó. Tem o ledzinho da porta aberta. Eu abri a porta ali, ó. Apareceu o ledzinho da porta aberta. Aqui do ladinho tem uma bolinha com vários pontinhos assim que ela vai acender. Essa bolinha com pontinhos é o aviso dela que está no tempo de trocar o filtro. Aquele filtro teste guarde lá de dentro, né? Que você precisa trocar de seis em seis meses. Então, ela avisa que precisa ser trocado. Você vai, compra o novo filtro, troca. Só que ela não vai apagar essa função. Por quê? Porque você precisa resetar esse filtro pra que a geladeira comece a contar novamente. O período aí de seis meses, basicamente, pra poder fazer a nova troca do filtro. Então, pra você fazer esse reset do alerta do filtro do painel, você precisa vir aqui nessa função de drinks e apertar por cinco segundos. Que é a mesma função da festa que você aperta por cinco segundos pra silenciar a geladeira. Você vai apertar na função drinks por cinco segundos. E ela vai resetar o comando do filtro aqui. E vai apagar o LED ali, o sensor. E vai começar a contar o novo tempo do novo filtro. Então, se você trocar o filtro e não resetar, ele não vai começar a contar o novo tempo. E isso pode ser que ocorra, né? Até um problema na sua geladeira, enfim. Porque essa geladeira precisa ser trocada o filtro. Então, você tem que ficar muito atento a isso. Então, toda vez que você troca o filtro ali, você vem e reseta o filtro no drinks por cinco segundos. E ele vai apagar o LEDzinho, tá? E o manual ali da Eletrolux também fala que se você não trocar o filtro, enfim, não instalar, pode ocorrer transpiração da geladeira. Então, tem que ficar aí tomando muito cuidado que provavelmente pode comprometer aí o funcionamento da sua geladeira caso você não venha trocar o filtro, né? Aqui ainda tem um sensorzinho que é um triangulozinho. E esse triangulozinho, ele só vai ser utilizado para a geladeira quando ela chegar em uma alta temperatura. Vamos supor, está tendo uma refrigeração inadequada, uma temperatura muito alta da geladeira, está acontecendo alguma coisa com a geladeira. Ela vai aparecer um triangulozinho vermelho aqui dizendo que alguma coisa está errada. Então, é sinônimo de problema. Queira Deus que nunca apareça esse triangulozinho aqui, mas se aparecer o triangulo é porque algo está acontecendo de errado na geladeira. Ou ela está super aquecendo, ou ela está chegando a uma temperatura muito alta, enfim. Alguma coisa de errado está acontecendo com a geladeira e vai aparecer um triangulozinho. Então, vamos lá. Já falei do triangulozinho que tem aqui. Do ledinho tem o ledzinho que é do silencial painel. Do lado vai ter o cadeadinho que é de você pressionar aqui e poder travar o painel para ninguém mexer. Do lado é o sensorzinho da porta quando abre. Do lado tem o ledzinho que é do filtro, né, para apagar. E do lado do filtro tem um escrito chamado demo. Então, essa função demo você não vai utilizar porque a função demo é para só lojistas. É o modo de demonstração que tem a geladeira. Então, se uma empresa está vendendo a geladeira e quer ligar ela para o consumidor ir lá, verificar ela ligada, como funciona e tal, ele vai ter essa opção demo ativada porque é uma função de demonstração da geladeira, tá? Então, não é, no caso, para nós consumidores e sim para lojistas. Então, os únicos leds, assim, que a gente precisa realmente verificar é o quê? O triângulo. O triângulo é algo de alerta que se está acontecendo alguma coisa de errado na tua geladeira. Então, você vai precisar, provavelmente, buscar uma assistência, enfim, verificar o que está acontecendo porque algo de errado está acontecendo com ela se ela ligar o visorzinho ali do led. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui, ó, para mostrar para vocês. Ó, vamos lá. Eu trouxe aqui, ó. Ó, então, tem o triângulozinho aqui que eu falei para vocês, ó, que é de alerta. Esse simbolozinho aqui que é o silencioso. O cadeadinho do lado, que é para travar o painel. A funçãozinha, né, de abertura de porta ali. O ledzinho do filtro e a parte do demo. Então, essas são as funções do painel, tá? Mostrei todas as funções aí para vocês. Outra dúvida que deixaram aqui nos comentários foi se ela, quando acaba a energia, ela não liga automaticamente. Você tem que ligar ela manualmente, né, desligar e ligar ela na tomada para ela voltar a energia. Enfim, não entendi muito bem porque eu não vejo sentido uma luz desligar e a geladeira está ali na tomada. E quando a energia voltar, ela não automaticamente ligar. Então, porque ela está na tomada, né? Então, eu não vejo sentido alguém falar que ela não ligue automaticamente e você tem que ir lá tirar e colocar na tomada. Então, eu fiz até um teste, tá? O William precisou mexer no quadro de energia aqui de casa e precisou ligar, desligar, né, a luz geral aqui da casa. Então, eu fiz um teste e eu gravei para vocês aí, a gente desligando o congelador. E depois de uma hora que ele já tinha arrumado tudo ali, a gente ligou e ela voltou normalmente, tá? Ah, eu não precisei mexer em nada dela, ela voltou para a função AutoSense. Se eu provavelmente tivesse ela no manual, provavelmente ela voltaria também no manual. Mas ela voltou toda... conforme eu deixei ela, ela voltou e começou a refrigerar novamente. Então, eu vou deixar um takezinho aí para vocês, mostrando de quando a gente desligou o disjuntor e ligou novamente. Gente, a geladeira está ligada aqui, ó. Tá vendo, ó, AutoSense ligado e tudo mais. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o teste de desligamento de energia. O William vai desligar o disjuntor ali, então eu não vou mexer nela em nada. Vamos supor que vai cair a energia dela. Então, nós vamos desligar o disjuntor e eu vou começar um cronômetro aqui para ver quantos minutos a gente vai deixar desligado. E depois, quando for ligar, eu venho mostrando para vocês novamente para ver se ela vai ligar sozinha ou não. Então, vamos lá. A gente desligou o disjuntor aqui, ó, está bem escuro a cozinha. A gravação vai ficar meio ruim, mas só para mostrar, ó. O painel já está desligado. Vou abrir a geladeira aqui, ó. Ela não abre a luz, nada. Então, ela está desligada. Agora, eu vou começar a contar o cronômetro para ver quanto tempo a gente vai deixar desligado. Porque, mais ou menos, quando acabar a luz, fica o quê? Uns... Às vezes, 10 minutos, 15 minutos. Às vezes, uma hora. Enfim. Vamos deixar, pelo menos, aí, um tempo de 15, 20 minutos, vamos supor, para ver se for uma queda, assim, meio estendida, para ver se ela vai ligar de novo. Então, quando a gente for ligar o disjuntor de novo, aí eu venho aqui gravar para vocês e, quando eu ligar o disjuntor, eu vejo se ela vai ligar sozinha novamente, tá? Ó, eu vou... O William vai religar ali o disjuntor e vamos ver se ela vai ligar novamente sozinha. Ó. Ela já começou a ligar normalmente sozinha, gente. Então, como se tem queda de energia, ela vai voltar do modo que ela estava ativada. Então, no meu caso, o AutoSense. E, ó, ela já ligou novamente. Então, tudo certo. Então, eu não sei. Para quem tem queda de energia e fala que ela não volta a ligar, eu não sei o que pode estar acontecendo, mas aqui em casa nunca aconteceu isso. Então, eu deixei ela uma hora desligada, tá? O disjuntor ficou das 2h07 até as 3h01, mais ou menos, desligado. Então, foi mais ou menos uma hora que a gente deixou e ela voltou normalmente, ó. Ela já está começando, ó. Ela está fazendo barulho e já está gelando. Outra pergunta que me fizeram é do congelador e sua capacidade. A capacidade da geladeira é de 590 litros. Então, ela é bem grande, tá? Bem grande mesmo. Eu acho a capacidade do congelador muito boa, tá? Então, vamos lá. Aqui em cima tem uma prateleira, ó, que aqui tem um pote de sorvete, então vocês podem calcular mais ou menos a altura. Não é muito espaçoso essa parte aqui. Eu não gosto dessa função do gelo aqui, como eu já disse nos outros vídeos. Eu prefiro fazer o meu gelo nessas forminhas aqui, que eu acho que o gelo é melhor. Então, aqui tem uma bandeja, tá? E aqui tem a primeira gaveta, ó. Como ela estava desligada, que eu estava fazendo a função, ela cria bastante essas películas de gelinho. Até alguém me perguntou. Mas é normal, tá, gente? Quando ela dá uma desligada, ela faz essas películas e depois volta tudo certinho, normal. Então, aqui é uma capacidade bem grande, tá? Ela é bem funda. Eu vou medir aqui a profundidade da gaveta, a largura e comprimento, pra vocês terem uma noção, é, as medidas da, do freezer. Mas ela tem dois gavetões, tá? Os dois gavetões. Esse gavetão de baixo aqui, ele é menor, ó. Como vocês podem ver, vem aqui. Ele é bem menorzinho, acho que é metade desse aqui, por conta do motor que tá lá atrás, tá? Então, esse aqui é menorzinho. A gaveta maior é essa aqui. E cabe bastante coisa. Fora que tem na porta aqui, duas prateleiras, né? Então, são... Tem bastante espaço entre uma e a outra. Essas duas prateleiras, elas não têm como você adaptar a altura, que nem a geladeira, né? Elas são fixas aqui. Você pode tirar pra lavar, mas elas não têm regulagem de altura. Caso você queira colocar essa prateleira, eu digo mais pra baixo, tá? Ou mais pra cima. E é assim, ó. Ó, essa gaveta aqui, ó, tem 36 assim por 66 assim, tá? Então, é a gaveta maior que tem aqui do congelador. Gente, acho que foram essas as dúvidas. Eu tentei tirar todas as dúvidas aí de vocês. Se surgirem mais alguma dúvida aí e vocês quiserem, né, questionar, enfim, saber mais alguma coisa sobre ela, só me perguntar aqui nos comentários. Se precisar, eu gravo novamente um vídeo mostrando ela pra vocês. Mas eu tentei mostrar bem de pertinho, principalmente hoje, né, o ledzinho dela ali, como funciona. E os avisos sonoros. Eu confesso pra vocês que o manual de instruções da geladeira é meio básico. Até porque a pecinha que regula a porta ali é uma peça que vem com o manual, mas no manual não especifica nada da porta. Então, eu acho muito falho isso da empresa. Eu achei que o manual poderia, sim, vir um pouquinho mais especificado, né, pra gente poder sanar melhores as dúvidas aí. E é por isso que eu gravo vídeo também pra ajudar vocês aí até na compra da sua geladeira, né? Enfim, acho que foram essas as dúvidas. Tentei sanar todas as dúvidas aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau!